Uma loja subiu o preço de uma mercadoria que valia mil reais em 25% e depois que ela viu que as vendas diminuíram com esse novo valor a loja resolveu dar um desconto de 10% nesse novo valor e aí ele pergunta qual é o preço final da mercadoria então primeiramente o valor da mercadoria era de mil reais e aí teve um aumento de 25% então você tem que saber quanto que é 25% de mil é só pegar o mil e dividir por 4, vai dar 250 então o novo preço é mil mais 250 que é 1250 e depois vai diminuir esse valor em 10% então 1250 menos 10% então você tem que saber quanto é 10% de 1250 é só andar uma casa com a vírgula para dar 125 então 1250 menos 125 vai dar 1125 resposta letra C de Cláudio Música Música